O campeonato goiano e você confere a escalação começando pelo time da casa, o Atlético com Ronaldo 1, Rodrigo Soares 2, Gasal tem a número 3, Emerson 4, Jefferson tem a camisa 6, no meio campo Haldinei é o 5, Paralhas tem a número 8, Shailon 10, no ataque Ayrton 7, Igor Torres 9, Luiz Fernando tem a número 11, o técnico é o Eduardo Souza, você já viu aí também os reservas do Atlético para esse confronto contra o Verdão, o Atlético buscando a segunda vitória no campeonato goiano, Pedro Paulo, Luan Salles, Michel, Iago, Thiago Medeiros, Moraes, Kelvin, Bruno Tubarão e Felipe Viseu, são as opções do banco do Atlético, e vamos conferir também como joga o Verdão, O Goiás é em busca também da segunda vitória com Tadeu 23, Apodi 22, Lucas Halter tem a número 3, Sidmar 4, Sander é o camisa 6, no meio campo William Oliveira tem a número 12, Zé Ricardo é o 5, Marquinhos Gabriel 10, Diego Gonçalves vai estrear com a camisa esmeraldina número 11, Vinícius 7, Nicolas tem a camisa número 9, Já no banco do Goiás tem o Matheus Alves, o Maguinho, o Carlos Maia, o Edu, o Ian Souto, o Natamelo, o Hugo, o Fernandinho, o Alisson, o Felipe, o João Paulo e também o Breno Herculano, são as opções do técnico Guto Ferreira. Apita o árbitro André Luiz Castro, bola rolando no Antônio Ascioli, é mais um clássico no Goianão 2023, e você acompanhando tudo, aqui na tela da TV Brasil Central, a saída de bola da equipe esmeraldina, Já se apresenta aí o Lucas Halter, faz o lançamento para o campo de ataque, a bola com o Jefferson, Haldinei, sai bem da marcação, mais uma movimentação ali com o Jefferson, o passe à frente, essa bola chegando para o Shailon, Tentou o passe para o Luiz Fernando, a bola foi nas costas do Luiz, pela linha lateral, arremesso, favorecendo o time esmeraldina, e o Apodi já está na bronca, hein? Aí o Jefferson, jogador revelado nas categorias de base do Goiás, Apodi fez a proteção, Luiz Fernando está reclamando, está ali mostrando a camisa para o árbitro, dizendo que foi puxado, Reclamação do Luiz Fernando, reclamação do Apodi, e o torcedor está empolgado, está ali incentivando, dando aquele apoio aos jogadores, e aí o Marquinhos Gabriel já mandou uma caneta em cima do Haldinei, Escanteio cobrado, olha o desveio, a tentativa de cabeça, a bola foi para fora, baralhas, o capitão já aparecendo ali na primeira trava, e apareceu sozinho, hein? Já já veio o Lucas Nogueira trazendo as primeiras participações, Apodi, jogo parado, e já temos cartão amarelo, está amarelado, camisa número 5 do Goiás, o Zé Ricardo, o André Luiz Castro, está dizendo que ele deixou o braço, a gente vê mais uma vez o lance, na disputa com o Luiz Fernando, cartão amarelo merecido, ou foi rigoroso demais o André, hein, Márcio Rezende? Ô Alex, se eu falasse qualquer coisa ao contrário daquilo na abertura aí da jornada, seria imprudente da minha parte, eu chamava a atenção disso, com o André, às vezes deixava o jogo crescer muito, né, o problema disciplinar, para depois tomar as decisões, ótimo, fico muito feliz com essa conduta dele. Tadeu, o Atlético aperta a saída de bola, Lucas Halter, mais uma vez o goleiro Tadeu, foi deixando a bola para a direção do gol, meu amigo, torcedor Esmeraldino nos acompanhando agora, engoliu seco aí o que tinha na boca, por quê? Você disse que ele é esperança, né, esperança de desespero, de infarto para o torcedor do Goiás, porque ele foi, ele arriscou muito naquele lance. Aí chegando o Atlético Jefferson, cruzamento rasteiro, o goleiro Tadeu atento, fez a defesa, estava fechando por lá o Luiz Fernando, mas estava atento o goleirão da equipe, Esmeraldina, coloca a bola em jogo novamente ali pela esquerda, aí o Zé Ricardo, já tem cartão amarelo volante do Goiás, jogador jovem, contratado pela equipe Esmeraldina para essa temporada 2023, uma das apostas da diretoria do Verdão, sempre nos acompanhando, inclusive, um abraço aí para o Eduardo Pinheiro, para o Edminho, para o Paulo Rogério, a turma do Verdão, sempre ligada aqui na tela da TV Brasil Central. Vai chegando o Goiás, pelo lado esquerdo, vem levantamento, a bola muito forte vai pela linha de fundo, o tiro de meta, já cobrado pelo Dragão, levantamento, tira de cabeça Sidmar, bom zagueiro Esmeraldino Sidmar, teve um período complicado na temporada passada, já se recuperou de contusão, e está de volta aí nesse campeonato goiano. Mais uma vez o lance, a disputa de bola, a chegada do Zé Ricardo, e a falta marcada para a equipe rubro-negra. 10 minutos de jogo, quase 11 Alex, é ataque contra defesa, o Atlético está mandando no jogo. É, tem ficado mais com a bola ali, a equipe rubro-negra tem mais oportunidade de fazer um levantamento para a grande área. Lá dentro toda a movimentação, Lucas Gasal, marcado ali de perto pelo Sidmar, e o André Luiz Castro conversando com o Sander e também com o Zé Ricardo, os dois jogadores na barreira Esmeraldina. Tem levantamento para a grande área, autorização vai ser dada. Cobrança com o pé esquerdo em cima da barreira. A tentativa foi do Shailon, você vê aí no detalhe. Está aí o Rodrigo Soares também, lateral do dragão, mais uma vez a cobrança. A bola bateu bem no Zé Ricardo, e o Atlético tem o escanteio. Ayrton é o atacante que vai para a cobrança. Tem com o pé direito, levantamento para dentro da grande área, olha o toque de cabeça, afasta o perigo da defesa. Rodrigo Soares, pegou mal ali na sobra, andou pela linha de fundo, tiro de meta. 3, 2, 0, 1, 7, 7, 20, mande aí a sua mensagem. De onde você está nos acompanhando? Conta para a gente aqui. Um abraço aqui para o Paulo Henrique do Parque Ateneu, o Robson do Recanto do Bosque, quem também está participando é o... E aí chegando com o Baralhas, dentro da grande área, grande jogada, olha o chute para fora! Shailon na finalização de pé canhoto, passou sobre o gol, fica ali sem acreditar o Shailon, vacilou o verdão na saída de bola, a recuperação do Gabriel Baralhas, fez grande jogada, tocou para o Shailon, e aí a finalização, passou pertinho do travessão, chegou bem demais o Atlético, Jean! A verdade é que o Goiás está absolutamente perdido em campo, não sabe sair do seu campo de defesa, fica tocando bola de lateral para lateral, e o Atlético domina completamente o jogo. Ninguém se aproxima para buscar a bola, agora apareceu esse jogador livre no meio campo. O Goiás tem que se organizar muito mais, se quiser alguma coisa positiva nesse jogo. E vai tentando a jogada, Vinícius, sempre perigoso, rola a bola para o Marquinhos Gabriel, e o lançamento tem desvio, e o Ronaldo fica com ela. Um abraço aqui para o meu amigo Cristiano Flowers, acompanhando a nossa transmissão. Valeu demais, grande Cristiano, torcedor do Goiás. O Atlético com a posse de bola. Faz o lançamento, o Gasal, anda à frente, ela passa direto, fica ali para o goleiro. Tadeu, bateu até uma embaixadinha ali o Tadeu. E sai jogando curtinha com o Lucas Alter. Aí o Zé Ricardo, o William Oliveira. Apodi. Fiz o passe à frente, buscava ali a velocidade do Diego Gonçalves, está aí o ex-jogador do Botafogo. Vai lá para cobrar, só pode ir. Eduardo Souza ali pertinho, orientando o time. A bola tocada mais atrás, com o Lucas Alter. Sidmar. Sander. Já dá aquela acelerada pela esquerda, manda cruzamento. Chega o Jefferson, manda contra. A bola foi para fora. De pé direito foi fazer o corte, o Ronaldo estava atento, você vê mais uma vez. Estava sozinho o Jefferson. E quase se complicou, quase mandou para dentro. Será que o Jefferson pensou que ainda era jogador do Goiás, Lucas Nogueira? Acredito que sim, mas desse jogador eu não espero nada. Não jogou nada no Goiás e não está jogando nada no Atlético. Cobrança de escanteio, fez o corte ali à defesa rubro-negra. Aí o Igor Torres ajudando, ali no setor defensivo. É mais um escanteio, levantamento para a grande área, olha o desvio. Afasta o perigo à defesa do Atlético. Baralhas. Shailon. Aí Luiz Fernando, fez o giro. Mas a bola foi pela linha de lado, é lateral para o Atlético. Impressa ali o Luiz Fernando. Haldinei. Esse é o Rodrigo Soares. Vai conduzindo, deixa a bola de lado. Olha o cruzamento, chega Sidmar, o xerifão do Verdão fazendo o corte. Gasal. Um passe ali do Baralhas, buscando o lado direito mais uma vez. Vai chegando o Atlético. Bem no desarme, a marcação esmeraldina com o Sander. Fez o passe para o Nicolas. Centro avante, voltando, buscando o jogo. Participativo o Nicolas. Artilheiro da última edição do campeonato goiano. O camisa número 9 do Goiás. 17 minutos passados nesse primeiro tempo, zero Atlético, zero Goiás. E está melhor no jogo, hein, Rafael? O Atlético, o Atlético pressiona, o Atlético é mais organizado e, sobretudo, desconfiante. Para início de competição, essa palavrinha chamada confiança é fundamental. Vem o Goiás. Arriscando de longe, Ronaldo! Arriscando! Canto baixo direito, ele fez a defesa. A finalização foi do Diego Gonçalves. Arriscou de longe, grande defesa do goleiro rubro-negro. Vai tentando agora o Atlético dar a resposta. Jefferson. Se esforçou, deu carrinho no Guto Ferreira ali, rapaz. Foi evitar a saída de bola. Acertou o técnico do Verdão, que levou na esportiva ali o Guto. Olha o homem aí, ele é bom na bola parada. Levantamento, Ronaldo deu de soco. Olha só para o chute. A tentativa do Verdão foi para fora. Alex, o Rafael falou do destaque atleticano. Eu vou falar da decepção do Goiás, que é o jogador Vinícius. Melhor jogador do Goiás no campeonato do ano passado. Até o momento na partida, sequer pegou na bola, não aparece. O Lucas está pegando no pé do Marquinhos e eu pego no pé do Vinícius. Não está jogando nada e a torcida do Goiás, espero muito dele. É dele, do Nicolas, que no ano passado fizeram até a dupla Vinícolas aí no campeonato goiano de sucesso. Exatamente. Um abraço para o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Está acompanhando Pedro Salles, presidente da AGEAB. Renato Brun, secretário de Segurança Pública. E também o Alencar, secretário de Chefe da Casa Militar. Estão todos acompanhando esse jogo de Goiás 0, Atlético também 0. Haldinei. Deixa a bola mais atrás com o Gasal. Novamente Haldinei. Rodrigo Soares. Vai no cruzamento. Apodita, eu não estava, mas já está parando o jogo. O árbitro pegando ali a falta do Igor Torres. Faz a movimentação, a troca de lado. Vai chegando o Verdão. Em velocidade, é pelo lado esquerdo. Olha o cruzamento para dentro da área. O desvio, afasta Emerson. Atenta de novo o Goiás. Lançamento para o campo de ataque. Vinícius. Limpou bem a marcação. Rolou no Marquinhos. Gabriel, olha o Verdão chegando. Chute, Ronaldo. Finalização do Diego Gonçalves. Estava bem posicionado o Ronaldo. A secretária da Economia, Cristiane Schmidt. Vai chegando o Goiás. Apodi. Fez o drible. Pintou o gol. Ah, suba a bola. Não entrou. Mas insiste o Verdão. Arrisca o chute em cima da marcação. Tenta indo o Goiás. Pelo lado esquerdo. Mas a arbitragem está parando o jogo. Pegando o impedimento. Chegou bem demais o Goiás. Com o Apodi. Ali dentro da grande área. Recebeu a bola. Saiu cara a cara com o goleiro. Você vê mais uma vez. Ele fez o drible. Deixou o Emerson no chão. Finalizou. E o Lucas Gasal tirou a bola. Que tinha endereço certo. Seria o primeiro gol do jogo. Seria o segundo do Apodi no Goianão, Lucas. Verdade. O Apodi me lembra muito a Marta. Parece demais com a Marta o Apodi. Mas a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, está perguntando para você, Alex, sobre a nota fiscal goiana. Acompanha tudo na íntegra também através do nosso aplicativo TBC Flix. A pita André Luiz Castro. Bola rolando no segundo tempo. Para Atlético e Goiás na segunda rodada do campeonato goiano. E você sabe, Goianão é na TBC. Está aí o Gasal. Fez o passe para o Rodrigo Soares. Ayrton. Vai na movimentação. Dá aquela segurada. Faz o giro. Manda a bola mais atrás no Rodrigo Soares. Emerson. Lançamento na ponta pela esquerda. Aí chegando o Atlético. Faz boa jogada. A bola rolada ali do Shailon para o Baralhas. Esse é o Ayrton. Vai na linha de fundo. O cruzamento. Ela passa por todo mundo. E vai para fora. Tadeu está ali dizendo que não tocou na bola. Você vê mais uma vez a jogada do Ayrton. Bateu cruzado. Passou por toda a pequena área. Ninguém chegou para concluir. O Atlético já chegando pela primeira vez nesse segundo tempo. Com apenas um minutinho. Vai lá para a cobrança o Tadeu. Sander. Vinícius. Já tenta dar a resposta do Verdão. É lá e cá o jogo. Sander. Fez o cruzamento. A bola em cima da marcação. Vai para fora. Vai lá para a cobrança. Do escanteio. O time Esmeraldino. Só o Vinícius ali na grande área. O Nicolas vai chegando agora também. O Diego Gonçalves. O Lucas Halter. E quem vai para a cobrança é o volante Zé Ricardo. Vai se mostrando aí uma opção na bola parada. Levantamento. Ronaldo. Deu um tapinha nela. Jogou para fora. A bola fechada. Ronaldo cobrando atenção da rapaziada. E ele estava atento. Nessa cobrança fechada do Zé Ricardo. Você vê aí mais uma vez. Desviou de leve na bola. E aí o Jefferson. O complemento colocando pela linha de fundo. Agora é mais tranquilo. O Jefferson. Diferente ali do que foi no primeiro tempo. E aí o Felipe Viseu. Atacante. Está chegando aí para o Atlético. Com a esperança de gols para a sequência da temporada. Cobrança de escanteio. Corte feito pela defesa atleticana. Kelvin. Faz lançamento buscando o Shailon. Chega primeiro o Sander. Diego Gonçalves. Ele bate bem na bola. Vai limpando todo mundo. Chute a bola em cima do Kelvin. Shailon. Rodrigo Soares agora prefere a bola longa. Buscando o campo de ataque. Chega fazendo o corte. O Sidmar. Está do outro lado. Gasal. E o jogo está parado. Está caído no gramado. Luiz Fernando. Jean. Alex. O Goiás volta diferente do primeiro tempo. Volta marcando alto. Fazendo pressão na defesa atleticana. Exatamente o que o Atlético fez no início do primeiro tempo com o Goiás. O Goiás está devolvendo agora no segundo tempo. Veja um posicionamento tático melhor do Goiás. que começa superior ao Atlético nesta segunda etapa. Um abraço aqui para o Camilo, torcedor do Atlético. Para o Francisco e Roberto Carlos estão acompanhando. Alex, o Felipe Vizeu é careca por opção ou pela natureza, hein? Ai, rapaz, não sei. Você é pela natureza. É, por opção também. É, não. É porque senão eu fazia um implante. Você está com dinheiro, hein, fi? Você vai para a Turquinha? Não, aqui em Goiânia já temos esse procedimento também, grande Lucas Nogueira. Alex, existem opções mais baratas, né? Como o Mauro Beto, nosso colega, jornalista esportivo, por exemplo, faz. Você conhece a opção dele, né? Qual é? O Daniel Santana fez a opção de colocar o implante. Exatamente. E vai chegando o Verdão. De fora da grande área, arrisco o chute. A tentativa do Diego Gonçalves. Abre o sorriso, pegou mal na bola, manda para longe da meta defendida. Pelo goleiro Ronaldo e aí os reservas do Goiás. No trabalho de aquecimento, o Hugo, o Maguinho, o Ian Solto, o Fernandinho. Toda a turma do Verdão ali, à disposição do Guto. Ô Alex, se o Vinícius estiver bem fisicamente e o Guto tirá-lo, tem que prender o Guto e o nosso Lucas aqui, que quer que o treinador tire ele de campo. Dos 15 minutos finais do primeiro tempo até o momento, ele tem sido o melhor jogador do Goiás. É, e uma situação sobre o Vinícius. Ele foi um dos jogadores do Goiás que durante o recesso que os atletas tiveram o direito das comemorações de fim de ano, ele seguiu treinando por opção dele. Então está bem fisicamente. Vem o Verdão com o Nicolas. Olha o chute! Tá na rede! Gol do Goiás! Nicolas, camisa número 9! Na sobra de bola, deixaram no pé do centro, avante, na primeira oportunidade que teve no jogo. Nicolas saiu na cara do gol, aí não teve perdão. Artilheiro do Goiânão passado, você vê mais uma vez a categoria do Nicolas. Toque na saída do goleiro, bola no fundo da rede, Nicolas fazendo bem o seu papel de artilheiro, de camisa número 9, Nicolas foi para a rede, Nicolas, Atlético 0, Goiás 1, Jean! O Nicolas não perdoa, é um grande centroavante, gosto muito desse jogador. Quando ele tem oportunidade, ele faz mesmo. E eu dizia que o Goiás era melhor em campo, tem sido melhor nesse segundo tempo, e chegou ao gol com merecimento. Só foi tirar o Marquinhos Gabriel, que o Carlos Maia entrou como um camisa 10, mas vestindo a 8, colocou o Nicolas na cara do gol. Precisava de um camisa 10 para o Goiás abrir o placar. É, e o Atlético mexeu, Pedro Henrique Rabelo. É, o técnico do Atlético, Eduardo Souza, tira o volante, camisa número 5, Raul Dinei, e promove a estreia de Felipe Viseu, com a camisa número 20. Mudança no Atlético, gol do Goiás, e aí, Rafael? Para você ver que um jogador faz a diferença. Lança do Atlético. Vai chegando, olha o cruzamento, a defesa do Goiás, afasta o perigo com o Lucas Alter. Bola no setor de meio campo, o passe pela esquerda. Vem Vinícius, domina, encara a marcação. E ele é habilidoso, vai para o chute, Ronaldo! Afasta o perigo na sequência, a defesa do Atlético chegou bem, o Goiás. Tem jogador esmeraldino caído do gramado, o André Luiz Castro para o jogo, e tem cartão amarelo. O Ayrton recebendo cartão amarelo, você vê aí na tela, no detalhe, o camisa número 7 do Dragão. Já chegando aos 17 minutos. Ela sobra com o Rodrigo Soares. Kelvin. Já domina, coloca no gramado. Aí chegando o Dragão, está perdendo o jogo. Está perdendo o clássico, olha o cruzamento. Viseu tenta, a sobra do Shailon, manda para fora. Chegou finalizando, estava pressionado pela marcação. O Atlético tentando, primeiro através do cruzamento, você vê aí o mergulho do Viseu. A bola sobrou com o Shailon, bateu firme, bateu alto, ela foi sobre o gol. Mas chegou o Dragão de novo, Lucas. Mas aí é mérito para o volante Zé Ricardo, que atrapalhou a finalização do Shailon, viu? Chegou firme, o Shailon teve que bater embaixo da bola, subiu. E o Goiás, graças ao Zé Ricardo, não sofreu o gol de empate. O que atrapalhou o Shailon foi a perna direita dele, que é cega. Porque se fosse a esquerda, ele tinha feito o gol. Mas o jogador do Goiás também correu um risco gigantesco, dando um carrinho daquele na área. Mais um pouquinho seria pênalti. É, e ele tem cartão amarelo, inclusive, o Zé Ricardo. Mas foi bem no lance, deu tudo certo para ele. E para o Verdão também, e o Atlético tenta com o Viseu. Tenta a jogada pelo lado do campo, clareou no pé direito. O chute está na rede! Gol do Atlético! Filipe Viseu marca um golaço no Antônio Ascioli! Finalização certeira no ângulo do goleiro Tadeu. Viseu deram espaço para ele, sendo muito festejado pelos companheiros. Você vê mais uma vez, Filipe Viseu. Finalização no ângulo, sem chances para o capitão Esmeraldino. É o gol de empate do dragão, Filipe Viseu. Está tudo igual no bairro de Campinas. Tudo igual no Antônio Ascioli. Um Atlético, um Goiás, Rafael! Colasso lembrou o Felipe Coutinho, dos bons tempos. Jogaço de bola por esse segundo tempo. Já dá para dizer que, até o presente momento, é a melhor partida do campeonato goiano. E eu acredito que vai sair mais gol nessa partida. Agora, o Lucas Halter está brincando de jogar futebol. Marcou a distância, deu todo o espaço para o Viseu. O Viseu teve toda a tranquilidade para cortar para dentro e bater na gaveta. Falha do zagueiro Esmeraldino. Quando o Igor Torres se contundiu, entrou o Kel. Ele entrou agora no segundo tempo, cinco minutos em campo e já fez a diferença. Ainda está mal fisicamente, né, Jean? E aí teria condições de jogar apenas 30, 35 minutos. E é o suficiente, né? Está se tornando o cara do jogo do time do Atlético. Abração aqui para a Marta, torcedora do Vila Nova, sempre nos acompanhando. Valeu demais pela audiência, viu, Marta? Sim, Beatriz! Mais uma alteração no time do Goiás. Lá sai o camisa 22, Abodi, e entra o camisa 2, Maguinho. Beleza! Mudança na equipe Esmeraldina, segunda no jogo. Vai lá para a cobrança, dá falta o Zé Ricardo. Posicionado para fazer esse lançamento para dentro da grande área. Bola aérea sempre uma boa alternativa para o Verdão. A Lotiara Castilho está acompanhando a gente também. Tem levantamento para dentro da grande área. Desvio feito, William Oliveira, na sobra. Consegue afastar o perigo. A defesa do Atlético. Mas sai jogando errado, olha o Maguinho. Entrou a pouco no jogo, lançamento. Desvia de cabeça o Rodrigo Soares. Vinícius. Tira de cabeça a marcação, manda a bola para frente. No complemento ali o Sander. E o jogo agora pelo alto ali a disputa. Bola com o time Esmeraldino no campo de defesa. Começando tudo novamente ali o Goiás. A jogada com o Diego Gonçalves. Corte feito pela marcação. E aí o Carlos Maia tentou o passo, mandou a bola para fora. Afasta o perigo da defesa. A sobra do Shailon. Fez o lançamento. Buscando ali o lado esquerdo. Corte feito pela defesa do Verdão. Mas insiste o Atlético, Kelvin. Ele faz o lançamento na ponta. Jefferson vai para o drible. Ele invadiu a grande área. Caiu no cromado. Pediu o pênalti. Que está sendo marcado pela arbitragem. Auxiliado pelo Bruno Pires. O André Luiz Castro marca pênalti em cima do Jefferson. Aí é lance para o nosso Márcio Rezende de Freitas. Mas a galera do Goiás reclama bastante do Atlético. Comemora em Márcio. Ele ia dar simulação pelo gestual dele. O jogador do Atlético teria simulado a falta. Mas a arbitragem é um trabalho em equipe. E o Bruno, que tem uma visão lateralizada melhor do que a do André. Porque o André está vendo o lance das costas dos jogadores. Ele vai ali, auxiliado pelo Bruno Pires. E a gente vai vendo. O jogador põe a bola à frente. E o jogador, ele é intrudente o jogador que acabou de entrar. Não foi? Parece aí o Maguinho. E vai para a cobrança o Shailon. O Atlético tendo a oportunidade de virar o jogo no Antônio Macioli. Aí o goleiro Tadeu. Bom pegador de pênaltis. O Tadeu e o torcedor tentando garantir tudo. Tentando filmar ali, fazer o registro desse momento aí que pode ser a virada do Atlético. Vem Shailon. Posicionado, partiu, bateu! Tá na rede! Gol do Atlético! Shailon, camisa número 10. Bateu firme, bateu forte no canto esquerdo do goleiro Tadeu. Você acompanha mais uma vez. O Tadeu foi bem para a bola, é grande pegador de pênaltis. Acertou o canto, chegou a bater a mão nela. Mas não o suficiente para a defesa. Shailon, ele vira o jogo para o Dragão no bairro de Campinas. Shailon, é a lei do ex do Antônio Macioli. Dois para o Atlético, um para o Goiás. Sabe quem saiu, acabou de sair de campo, senhor Alex? Quem? O melhor jogador da partida até então, Shailon. Melhor jogador em campo foi substituído. Deve estar cansado, né? Obviamente. É, e há pouco tivemos aí um cartão amarelo para o Baralhas. Você viu aí na tela, capitão do Atlético confirmando as mudanças do Dragão. Há pouco saíram Ayrton Shailon e Luiz Fernando. Essas mudanças na equipe rubro-negra, entrando Bruno Tubarão, Thiago Medeiros e também o Moraes. E esse toque de mão aí que resultou em pênalti, hein, Márcio? Ah, o importante, né, é a marcação do pênalti. Para mim, né, houve as duas coisas, o toque de mão até um pouco menos. Mas o importante é acertar. É o assistente ter sido assertivo, o Bruno Pires. O pênalti aconteceu. E como até o Lucas falou é agora, ele podia optar. Ele opta pela mão, opta pela falta embaixo de um pênalti. Isso que é importante, a arbitragem acertou. ...do Goiás. Recuperação do Atlético. Não viu falta ali a arbitragem. Lançamento para dentro da grande área. Olha o desvio! A tentativa era do Thiago Medeiros. Faz ali o sinal de positivo, o garoto revelado pelo próprio Atlético. Mais uma vez o levantamento e o cabeceio. A bola indo pela linha de fundo. Quem tirou essa bola foi o Sid Mara, impreciso. Ali na intervenção. E o torcedor do Dragão vai fazendo festa mesmo com chuva aí, hein, Beatriz? Oito minutos de acréscimo. Deixa eu pegar aqui a opinião do Rafael Vasconcelos. Quem foi o cara do jogo, hein, Rafael? Para mim, Felipe Vizeu, ele fez uma pintura e mudou a história do jogo. Ah, só jogou o segundo tempo. Mas a vida e o futebol mudam em fração de segundos. E essa pintura dá a ele, na minha opinião, a condição de cara do jogo. E para você, Jean, quem foi o cara do jogo? Claro que foi o Charlon. Participativo, armou o ataque atleticano durante todo o transcorrer do jogo em que ele esteve presente. Fez um gol de pênalti. Melhor jogador, Charlon. Vizeu fez um grande gol, mas também foi apenas isso que ele fez, né? É, e o Atlético está ali tentando a jogada de ataque. Moraes. Vai para o cruzamento. Afasta ali o Sidmar. E no complemento, o William Oliveira. Sobra ainda do Dragão. Rodrigo Soares. O Atlético buscando ali o terceiro gol. Para dar aquela tranquilizada nesse final de jogo. Mas o Goiás retoma. Ainda que era um empate. Passe do Carlos Maia. Fez o giro ali, o Fernandinho foi derrubado. Falta marcada para o time Esmeraldino. E para você, Lucas, o cara do jogo. Shailon. Dois votos para o Shailon, um para o Felipe Vizeu. Pedro Henrique Rabelo. Seu voto para o cara do jogo, Pedrão. Felipe Vizeu, autor de um golaço aqui no Ascioli. É isso aí. E mais uma vez. Dois jogos transmitidos. Duas rodadas aqui na tela da TV Brasil Central. Olha o Verdão chegando. Carlos Maia. É derrubado. A arbitragem manda seguir. Mas o Goiás insiste. Sidmar. William Oliveira joga para o alto. E a Beatriz, pela segunda vez, vai precisar ser o nosso voto de Minerva e desempatar essa disputa. E aí, Beatriz, quem foi o cara do jogo? Sempre a decisão comigo, né? Para mim foi o Shailon, Alex. Tá certo, então. Com três votos contra dois para o Felipe Vizeu. Shailon, o cara do jogo nessa vitória parcial do Atlético. Bola ali com a equipe Esmeraldina. Passamento à frente, tenta a jogada. A equipe do Goiás com o Breno Herculano. E o jogo está parado mais uma vez. Faltando um minutinho para o final do jogo, Rafael. Sim. E o trabalho de toda a equipe. Uma transmissão, mais uma vez, impecável. Todos os detalhes, na parte técnica e também no microfone. Eu creio que nós fizemos, estamos fazendo um ótimo trabalho que só vai terminar uma hora após o jogo. Tem pós-jogo daqui a pouco. E acho que vale a pena dizer o nome dele, Alex. Quem é nosso diretor de imagem, nosso diretor de TV? Guilherme. Guilherme está comandando tudo para a gente. Fazendo um grande trabalho. Bola que vai ali pela linha lateral. Arrimesso favorecendo a equipe atleticana. Nesse final de jogo, está aí o Jefferson. Foi o cara que sofreu o pênalti, né? Que resultou na virada atleticana do Antônio Ascioli. Alex, e se o Guilherme está fazendo um grande trabalho? O Guto Ferreira, ao contrário, não foi bem hoje. Mexeu errado no time. Não conseguiu dar consistência ao Goiás. Tomou um show de bola do Eduardo Souza, treinador do Atlético. A Levaniel Arteaga acompanhando aqui a nossa transmissão. Torcedor do Verdão. O Atlético tentaria ainda uma última descida. Mas não teremos porque. Apita o árbitro André Luiz Castro pela última vez na partida de hoje. Estou aqui com o Maguinho. Maguinho, o Goiás abriu o placar, mas não conseguiu segurar o que foi primordial para essa derrota no primeiro clássico da temporada. Eu acho que não é a minha opinião. O primeiro tempo foi todo nosso. Tivemos as melhores chances. Segundo tempo a gente acabou tomando empate. E infelizmente, na virada ali, foi um erro meu. A responsabilidade do não empate foi meu. Mas tenho que continuar trabalhando. Infelizmente aconteceu. Espero que isso não venha acontecendo no próximo jogo. Ok, obrigada. Fazendo esse registro aí com o Maguinho, que estava naquela disputa ali com o Jefferson no lance, que resultou no pênalti para o Atlético. Lance polêmico, né, para a arbitragem. O André Luiz Castro não havia marcado. O Bruno Pires chamou a responsabilidade, que foi atendido pelo André Luiz Castro. O pênalti foi confirmado. Os jogadores do Atlético ali, agradecendo os torcedores. Bonita a imagem dessa sintonia aí de torcedores e jogadores nesse início de campeonato goiano. Está só começando o Goianão. Apenas a segunda rodada, como disse o Rafael. E já com esse bom jogo aqui para você na tela da TV Brasil Central. E claro, tem muito mais pela frente no Goianão, que promete bastante, bastante mesmo esse Goianão de número 80. Escolhido pela transmissão da TV Brasil Central para todo o estádio de Goiás, todo o Brasil, pela internet, para o mundo todo como o craque do jogo. Queria que você, além de parabenizar pela atuação, pontuasse o que foi mais importante numa virada dentro de casa num clássico contra o Goiás. É, a gente sabe que o clássico é difícil, ainda mais saindo perdendo, né. Mas a gente soube se comportar bem, a torcida apoiou a gente no momento certo, a gente não desistiu até o fim, que é importante. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, um horário difícil, né, o calor. Mas a gente se portou bem, fez um segundo tempo forte, mesmo após sair perdendo. Eu acho que isso é importante para a nossa sequência no campeonato. No pênalti, frieza contra um grande goleiro, um grande defensor de pênalti. É um grande goleiro, um goleiro que me conhece, que eu conheço ele, né, então fica um pouco mais difícil. Mas fui feliz, bati firme ali e não conseguiu chegar para defender. Em nome de toda a equipe nossa, parabéns por ter sido o craque do jogo. Obrigado, eu que agradeço. Bem, gente, é hora do nosso pós-jogo. Agora a gente já começa com a classificação, nesse momento, do campeonato goiano, aqui na tela para você. A gente mostra como é que está a sequência dos times nesse momento. A gente vê o Atlético liderando com seis pontos, o Vila Nova é o vice-líder com quatro, o Iporá está em terceiro lugar com três pontos, o Craque é o quarto colocado também com três pontos, o Inhumas está na quinta colocação com três, o Goiás é o sexto colocado com três pontos neste momento, o Anápolis é o sétimo com um pontinho apenas. A parecidência oitava colocada ainda não pontuou, assim como o Goianésia, que está em nono, o Grêmio Anápolis em décimo e o Goiânia e o Morrinhos ali na zona do rebaixamento também ainda não pontuaram neste Goianão.